Olá, amigos, amigas, irmãos e irmãs que estão estudando conosco aqui o livro Evolução em Dois Mundos. Estamos iniciando hoje, agora, o estudo do capítulo 4 do livro, o nosso estudo de número 5. Felizes por estarmos participando juntos desse trabalho, dessa busca de entendimento da vida. A partir dos primórdios, nós pedimos a Jesus que nos ajude, que nos oriente nesse estudo. Pedimos à equipe de André Luiz que também seja conosco para nos dar sustentação, para que as nossas palavras possam ser uma abertura desse entendimento do livro. Muitos outros irmãos e irmãs já fizeram e como agora nós também participar, contribuir. Quem sabe um dia tudo junto vamos entender cada vez mais esse processo criado por Deus para que os seus filhos possam evoluir, participando dessa evolução, dando forças, dando sequências, porque é isso que nós estamos entendendo ao estudarmos o livro. Então pedimos a Jesus que nos ajude, que nos proteja e vamos então ao nosso estudo de hoje. Espero que todos vocês estejam aí com seus livros, suas cadernetinhas de anotações. Então vamos lá. Primeira parte, né? Evolução em Dois Mundos, André Luiz, médium Chico Xavier e Valdo Beira. Primeira parte, capítulo 4, estudo nosso número 5, porque nós fizemos uma introdução. Automatismos e corpo espiritual. Esse é o nome que o André Luiz dá a esse estudo, certo? Então vamos buscar aqui de novo. automatismo e corpo espiritual. Nós autônomos a partir da evolução. O André Luiz vai trabalhar muito essa questão do automatismo, que a gente vai adquirindo ao longo das nossas experiências antigas. Nós estávamos, depois que terminamos de fazermos o estudo número 4, o anterior, nós estávamos pensando como que nós temos grandes reflexos ainda da nossa fase anterior. Quantas vezes a gente faz muita coisa semelhante, semelhantes aos nossos irmãos que ainda estão na animalidade racional. Quanta coisa que a gente faz igual, né? Bocejar, olhar, caminhar, a gente que caminha assim meio que balançando o corpo. Enfim, quanta coisa que nós temos de herança desse passado. E isso aí vai sendo aprumado a partir do nosso trabalho evolutivo, mas ainda temos muitos resquícios. Há pouco tempo eu vi um vídeo em que foi interessante o vídeo, porque parece que alguém fechou o outro no trânsito. Já ia numa avenida e alguém fechou. E aí a pessoa que foi fechada, ela sai do carro com um pedaço de uma barra de ferro, sabe? Fazendo golzinho um gorila, tentando agredir a outra pessoa. E o vídeo, o documentário, ele era exatamente isso. Mostrando como é que nós temos muitas semelhanças ainda com esse passado nosso, de reações muito raivosas, muito fortes. Toda vez que a gente briga, que a gente grita, que a gente esbraveja, é muito semelhante aos gritos, aos granidos, né? O grunhidos dos nossos irmãos, que ainda estão na animalidade racional. Por isso que nós estamos estudando, a gente começando a pegar outros hábitos. Esse polimento social é muito importante. Ele nos ensina a modificarmos as nossas atitudes, essa coisa de convivermos socialmente numa busca de uma participação mais positiva na vida, com mais equilíbrio. Isso tudo vai nos transformando, vai nos tirando daquele passado e nos trazendo para um futuro bem melhor, onde nós vamos nos expressar com mais elegância, com mais possibilidades de sermos dignos, de sermos honrados. Isso é um caminho, é isso que nós estamos fazendo, tá? Então, vamos continuar aqui o nosso estudo, trazendo aqui a parte de abertura do estudo. Bom, vamos lá. Automatismo fisiológico. É assim que André começa a trabalhar esse capítulo. O que seria isso? Vamos lá. O princípio inteligente, no decurso dos tempos, plasmou em seu próprio veículo de esterilização as conquistas que lhe alicerçaria um crescimento para maiores afirmações dos horizontes evolutivos. É isso que nós acabamos de dizer. Esse princípio inteligente, a mônada, como que ele, André Luiz, está sempre se referindo à evolução espiritual, à evolução dessa mônada, que começou com uma sementinha e foi passando por esses vários estágios aí da evolução. Agora, é bom que a gente frise também que André Luiz não falou, falou pouquinho, não disse todos os detalhes dessa evolução, porque isso aí, minha gente, nós vamos demorar um tempo muito grande para entender. Nós teremos que ter mais materiais disponíveis para a gente entender. Provavelmente, na espiritualidade, quando chegarmos lá e interessarmos por esse assunto, teremos lá escolas prontas a nos dar mais detalhes. O que ele está dizendo nesse livro é que essa mônada fez esse caminho, fez esse percurso. Provavelmente, ele tomou de momentos bem importantes dentro desse percurso e nos trouxe para estudar, para iniciarmos esse estudo da evolução a partir mesmo lá dos primórdios, para que a gente possa ver que nós chegamos no homem a partir de um esforço muito grande, a partir de uma participação muito grande dentro desse processo da evolução. Ou seja, nós trabalhamos o tempo todo, mesmo que levado pelos extintos, pelo pulsar da mônada, mas a gente chegou até aqui. Aqui está dizendo que, nesse período todo de tempo, que essa mônada plasmou o seu veículo de esterilização e as conquistas que deram para ele o crescimento dentro de uma hora, ele cerçando para os seus horizontes evolutivos futuros, que isso não vai acabar. Nós vamos evoluindo, né? Então, dominando as células vivas, que já foi um processo bem interessante da mônada, quando ela começa a dominar outros seres, né? Porque as células também são seres que estão evoluindo, nós vimos isso, é a da natureza física e espiritual, porque as células também continuam no perespírito. Como que moldando-as ao seu próprio serviço? Ou seja, ele foi trabalhando, então, essas células. Ele foi domesticando essas células para o trabalho que ele precisava. Percebe? Então, tem o princípio. A mônada foi célula. Ela passou pela experiência lá da célula. Agora, ela cresceu, 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 então, ela está pegando dessas células que também estão em evolução e domesticou essas células para o trabalho dela, para o que ela necessita, tanto no corpo físico, quanto no perespírito, quando há o processo do desencarne, ou mesmo quando há uma exteriorização do perespírito, ou seja, pelo sono, pelos desdobramentos, enfim. Então, essa mônada, esse princípio espiritual, ele vai crescendo, crescendo e moldando as necessidades das coisas para as necessidades de expressão dele, né? De modo a seorear possibilidades mais amplas na expansão do progresso dele. Então, ele sofre no plano terrestre e no plano extraterrestre, as grandes experiências que vão dar para ele condições, né? para ele continuar nesse tempo de crescimento. Ficou claro para você? Então, quando a Leandro Luiz fala que as células são animados com os domesticados, domesticados por quem? Pelo espírito que já usa delas para as suas necessidades. Por exemplo, que agora eu estou no corpo físico, você também está no seu corpo físico, e as células estão trabalhando a seu favor. Se você acabou de alimentar, elas estão fazendo a digestão, as células que trabalham lá no músculo cardíaco, estão fazendo o músculo pulsar. Enfim, elas estão trabalhando por nós, elas estão agindo a nosso favor, o sangue está correndo aí nas suas veias, nas minhas. Então, é isso que a Andrea está dizendo, que nós conseguimos domesticar esses animados, ou seja, esses primórdios da evolução, para trabalhar a nosso favor. Enquanto isso, elas estão trabalhando para a evolução delas também. Então, é um processo. Eu te ajudo, você me ajuda, tá? Continuando aqui, olha. Promove em si, então, o automatismo fisiológico. O que a gente estava falando, ou seja, eu vou fazer a digestão automaticamente, o coração vai bater automaticamente, o sangue vai circular automaticamente, as articulações vão funcionar automaticamente. Enfim, tudo isso vai ser um automatismo, pelo qual, sem qualquer obstáculo, executa todos os atos primários de manutenção, preservação e renovação da própria vida. Está lembrado, quando a gente estava mostrando, no outro estudo, aqueles bichinhos que estavam começando a andar, tipo o besouro, as baratas, as agatichas, enfim, estavam ali começando a mexer. Já pensou que a centopeia, com um monte de perninha, aqui, na verdade, não é perna. Aquilo ali é um apêndice, que é articulado, como eles falam. Apêndice articulado. Então, aqui, mantinha índia, imagina, ela dominava aquilo tudo, para poder caminhar. Hoje, a gente já consegue transformar aquilo tudo em duas pernas só. Só melhorou bastante. Mas, olha, para criar esse automatismo, teve que ter esses vários exercícios lá no passado. Então, tudo que foi vivido no ontem, hoje cria automatismos para nós. Imagina você, meu amigo, minha amiga, quando nós automatizarmos o bem. Então, o bem vai ser automático. Nós vamos trabalhar só pelo bem. Esta é a nossa grande proposta. Bom, atividades reflexas do inconsciente. Vamos primeiro entender o que é o inconsciente. O inconsciente, ele é a parte da mente, onde ficam as coisas, as coisas que nós já vivemos e que estão arquivadas ali. Ficam ali arquivados, ficam ali guardados, quando for necessário, a gente utiliza. Esse inconsciente, ele tem essa estrutura, uma linguagem, é uma linguagem que é própria dele. Por exemplo, eu preciso de uma informação que eu já vivi, eu estou guardada lá. Mas o problema é que o inconsciente, ele domina muito a consciência. Então, você tem a consciência e você tem o inconsciente. Fica assim. Só que o inconsciente domina demais. A gente vive mais nos reflexos do inconsciente do que pelas posturas da consciência. A consciência tem que ser soberana e ela, às vezes, se permite ser assaltada pelo inconsciente. Porque eles precisam trabalhar juntos. Por exemplo, o inconsciente tem uma informação. Vamos imaginar que a informação do inconsciente seja que 2 mais 2 são 5. Vamos imaginar que seja isso. Só para a gente ter uma ideia. E a consciência descobre que não, que 2 mais 2 são 4. O que ela faz? Ela interage com o inconsciente. Ela fala assim, o inconsciente não é isso. 2 mais 2 não são 5, são 4. Dentro da teoria que nós conhecemos hoje, dentro da lógica que a gente conhece. Então, 2 mais 2 são 4, não 5. Aí o inconsciente pega a informação da consciência e transforma a sua linguagem. Então, essa interação de um com o outro é necessária. E essas atividades reflexos do inconsciente são exatamente isso. São as coisas que vêm de lá dos nossos arquivos. Então, vamos ver aqui o que ele fala. Na base de incessante repetição dos atos indispensáveis ao seu próprio desenvolvimento, vestindo-se de matéria densa no plano físico ou não no plano espiritual, através do fenômeno da morte, do desencarne, revestindo matéria sutil no plano extrafísico e para renascer novamente aqui na Terra em inumeráveis estações de aprendizado, é que o princípio espiritual incorporou todos os cabedais de inteligência que eles brilhariam no cérebro do futuro pelas chamadas atividades reflexos do inconsciente. Vamos ver. O que a Júlia de Ângeles diz a respeito disso? Ela fala o seguinte. O que é inteligência? Então, a inteligência é uma resultante da experiência vivida e da apreensão dessa experiência. Aí eu vou fazer um curso para uma atividade que eu vou exercer, que eu nunca exerci essa atividade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o curso, vou viver a experiência de estudar o que eu preciso aprender. Então, eu vou viver a experiência. E eu vou apreender essa experiência, certo? Aí eu fico inteligente naquilo. A inteligência, ela é um contínuo através das minhas atividades de buscas, de aprendizagens. Por isso que a inteligência está na razão direta da intelectualidade. Ela vai me trazer essa intelectualidade. Por quê? Porque eu vivi a experiência e aprendi essa experiência. Por exemplo, tem pessoas que fazem cursos de tiro, por exemplo. não estou falando nada contra isso, mas está fazendo um curso de tiro. Ele chega lá e não tem mais noção de como pega numa arma. Às vezes, ele já esqueceu estar guardado inconsciente dele, que às vezes, no passado, ele fez isso, mas, às vezes, nem fez, porque essas armas também não são tão antigas assim. Essas armas de fogo, isso aí começou, não tem tanto tempo. Eu não sei o tempo que começou, mas antigamente não era uma arma de fogo. Era espada, faca, punhal, essas coisas. E aí, o que acontece? A pessoa, então, vai lá fazer um curso de tiro, certo? Então, o que ele vai viver? Vai viver a experiência do tiro e vai entender, vai apreender o que ele aprendeu. Então, isso vai ficar inteligente, vai ficar um ótimo atirador, porque ele apreendeu essa experiência. A inteligência é assim. E a gente vai fazendo isso o tempo todo. O tempo todo, nós vamos apreendendo as experiências e vamos ficando inteligentes naquilo. Lá no reino animal, nós fazíamos isso por instinto, e que era uma inteligência rudimentar, segundo Allan Kardec. E foram também sendo arquivados em nós, que geraram os automatismos. Agora, a gente está fazendo isso conscientemente. Agora, eu posso escolher que tipo de experiência que eu quero fazer, que eu quero viver, para que me dê inteligência X. o que eu quero? Eu quero estudar a doutrina espírita? Quero. Por quê? Porque na hora que eu ficar com o conhecimento da doutrina espírita, eu vou ficar inteligente no conteúdo espírita. O que eu vou fazer com isso? Eu vou produzir maiores elementos, maiores conteúdos para a minha evolução consciente. Viram? Continuando aqui, então. Aí está, minha gente. A consciência é essa coisa que está aí na frente. Certo? Isso aqui. Vamos indicar. Essa é a consciência ainda meio temerosa, meio encapuzada, sabe? Eu já tenho medo. As pessoas normalmente são muito medrosas. Muito medrosas. E aqui está o inconsciente, está vendo? Aqui está os galhos do inconsciente, lá com outras pessoas nas que ele viveu, que está guardada, outras coisas, está vendo? Está tudo dentro do inconsciente dele. e ele é essa coitada da consciência que dá um petitiquinho ainda em torno desse inconsciente gigantesco aqui. Perceberam a diferença? Então, nós somos aqui conscientes. Agora, imagina, meus amigos, quando eu tomo uma bebida alcoólica em excesso, o que eu faço? Eu perco o controle da consciência. Não é assim que acontece? Como é que eu vou fazer? Eu sem o controle da consciência, o inconsciente avança. Aí eu posso fazer coisas estranhas. Eu posso virar um macaquinho, eu posso virar um leão, eu posso virar uma preguiça, um monte de coisa que eu posso virar aqui. Porque isso tudo está arquivado em mim, no meu inconsciente, e vão refletir agora na consciência que não está atenta, não está desperta, ela está adormecida ou entorpecida. Por isso que nós temos que ir percebendo o que nós fazemos para entorpecer a consciência. Você quer ver uma outra coisa também? Que é perigoso, que entorpece muito a consciência e a gente acha, eu vou falar um termo bem jovem, que é o maior barato, a maior curtição, são essas músicas malucas, eletrônicas. O que elas fazem? Elas entorpecem aqui também a consciência. Aí o inconsciente avança. e veja bem, isso aqui é importante, eu estava esquecendo de dizer para vocês, isso aqui tem vibrações, isso aqui tem frequência, isso aqui não está lá morto, parado, sabe, igual uma caixa de arquivo que você põe lá, antigamente arquivo morto, você põe lá, não, isso aqui tem vibrações. Então, se eu faço, eu participo de uma frequência aqui, que puxa uma frequência que está lá, ela me assalta, por isso que são perigosas essas músicas, que essas músicas são muito batidos, entendeu? Tum, 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 assim. E aí, o que acontece? Onde que eu vivi esse batido? Não foi lá no primarismo? Quando eu estava bem primitivo, a gente fazia aquelas batidas das tribos. Então, isso vai trazer lá do inconsciente esses batidos do primarismo e vai assaltar. Eu que sou uma pessoa já vivendo socialmente, já tendo uma expressão melhor de social, eu passo a fazer danças. Você já viu os movimentos que as pessoas fazem quando estão sob o efeito desses batidos? Parece danças meio animalescas, que elas vão fazendo como animal fazia, porque na época lá do primarismo, aquelas batidas acompanhavam algum ritmo da natureza. E as danças imitavam também o andar dos bichos, o vento, o mar. Isso aí eu estou trazendo esse primarismo para o meu nível de consciência. E quando o meu nível de consciência está assaltado por essas informações do inconsciente que já devem estar domesticados também, o que acontece? Eu perco a minha excelência, eu perco a minha estrutura social deste presente. Vamos continuar aqui. Teoria de Descartes. Foi interessante quando o André Luiz coloca isso aqui, porque o Descartes tentou, de todas as maneiras, ajudar o homem com suas informações. Ele vai dizer o seguinte, então, atento a tudo isso, a essas manifestações do inconsciente. E espantado diante do gigantesco patrimônio da mente humana, é que Descartes, no século XVII, Descartes foi um filósofo francês no século XVII, indagando de si mesmo sobre a complexidade dos nervos, formulou a teoria dos espíritos animais. Olha o que Descartes vai achar que era esse assalto do inconsciente, o que ele achava que era isso. Vamos lá. Aí está o nosso prezado, estudioso, filósofo. Então, ele vai dizer o seguinte, na problemática do corpo, do corpo, nas estruturas do corpo físico, que ele estava trabalhando isso, o filósofo René Descartes, a partir de suas investigações, sobretudo nas obras, o tratado do homem e as paixões da alma, pontua os espíritos animais. Olha onde ele foi. Contudo, tais espíritos animais para Descartes consistem, antes de tudo, em uma matéria que circula no próprio corpo. Então, tais espíritos correm através do sangue e recaem entre as concavidades do cérebro e essas substâncias, a essa substância Descartes, chama de espíritos animais. Então, o que ele fala? Então, tem essa expressão do nosso passado de animais, do inconsciente, lembra? E Descartes via que isso acontecia, que as pessoas tinham essas reações. Então, o que ele achava? Que isso eram animais que circulavam no sangue como matéria, ou seja, eram reflexos de animais transformados em matéria que circulavam no sangue e iam para o cérebro e faziam essas reações que as pessoas tinham. Então, ele trabalha, o que ele podia trabalhar na época, mas o que ele coloca aí? Uma abertura para os estudos futuros da psicologia, porque a psicologia veio depois. Ele já faz uma abertura que tem uma reação que vem de algum lugar, ele não sabia de onde era, então ele achava que eram esses animais materiais que corriam pelo sangue, porque na época o sangue já era estudado. Vejam com vocês, como é que ele abre o trabalho? É assim que os grandes gênios fizeram. eles não esgotaram o assunto, não esgotaram, eles começaram o trabalho, depois outros continuaram, até mesmo eles reencarnaram para dar continuidade ao assunto, sabe? Então, eles foram, assim que o nosso conhecimento humano foi crescendo. Nós estamos agora divulgando a doutrina espírita, dentro daquilo que nós conseguimos fazer. virão outros irmãos e irmãs nesse futuro próximo que vão dinamizar o estudo, vão dinamizar o conhecimento e daqui a pouco, quem sabe a gente retorna para dar continuidade. Esse é o processo, eu ajudo você, você me ajuda, eu ajudo, e vamos assim, a humanidade saiu lá do primarismo dela para chegar ao nível social que ela tem hoje. Ainda é um nível social muito sacrificado, muito prejudicado por falta de conhecimento e de boa vontade, mas já é um avanço, né? Bom, Descartes não logrou apreender toda, isso aqui é de André Luiz falando, olha, Descartes não logrou apreender toda a amplitude dos caminhos que se desservam à evolução na esteira dos séculos. Aí André já vai falar assim, que pena que ele não foi lá na esteira dos séculos e viram que isso estava arquivado no próprio espírito, no próprio inconsciente, mas abordou a verdade do ato reflexo, isso, o reflexo do inconsciente que ele percebeu que tinha, que obedece ao influxo nervoso, porque, claro, esse reflexo vai atingir o sistema nervoso e a pessoa vai movimentar, vai fazer através do reflexo do sistema nervoso. Então, no automatismo é que a alma evolui para mais altos planos da consciência. Então, é nesse conjunto de ações que nós vamos evoluindo, pegando níveis maiores de consciência. Através do nascimento, morte, experiência e renascimento, na vida física e extrafísica, em avanço inevitável para a vida superior. É um caminhar, você vai caminhando, vai aprendendo, vai aprendendo, vai experienciando, vai aprendendo, vai formando inteligência, até que uma hora você pare e fale assim, peraí, quem sou eu? Quem sou eu nessa história? É o que nós estamos fazendo. Né? Quem que somos nós? Quem que sonhou nessa brincadeira toda? Eu não sou uma coisa qualquer. Eu tenho um passado, aqui nós estamos estudando isso. Eu tenho um passado histórico, eu tenho uma filogênese, que formulou uma ontogênese. Então, eu tenho isso comigo. Daqui, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou preparar para mim? O que é que eu vou programar para mim? Aqui, olha que interessante, né? são essa evolução, tá? Dos antropóides, olha. Começamos aqui, né? Como os macaquinhos, depois os macacos maiores, depois os pongídeos, que eram espécie também de macaco até chegar no homem. Isso aqui, minha gente, quando nós chegamos aqui, nós já vivemos toda aquela estrutura antiga, né? Isso aqui são os próximos primitivos. Estudar isso aqui, minha gente, é lindo demais. Conselho vocês a estudar Misséia e Eliade. Misséia e Eliade tem uma biblioteca sensacional. Uma bibliografia de Misséia, qualquer coisa assim, fabulosa. Quem sabe um dia a gente comece a estudar alguma coisa disso, né? Muito interessante. Porque nós precisamos saber disso. Não importa a sua idade. Eu estou com 70 anos. Eu estou estudando isso como se eu fosse um menino de 15. porque é tão gostoso. Eu vou daqui a pouco desencarnar, não sei quanto tempo, mas eu já estou a caminho do desencarne. E aí, quando eu chegar no mundo espiritual, eu quero aprender cada vez mais. Então, deixa eu me dinamizar desde já. Então, não importa a sua idade. Se você é jovem, você está vivendo toda a sua plenitude de jovem, ótimo, maravilha. Isso é lindo, mas olha, eu já começo a interessar por isso. Deixa um pouquinho essas coisas aí, que não levam a nada, não levam a conteúdo nenhum. Usa a tua força, usa a tua expressão maravilhosa de ação para aprender isso aí. E daqui a pouco você será um grande mestre, uma grande mestra, a passar essas informações para os espíritos que estão retornando, tá? Bom, nos reinos menores, o ser inferior serve à espécie que se ajusta, confiando-lhe matinalmente o fruto das próprias conquistas. E a espécie labora em benefício dele, amparando-o com todos os valores por ela assimilados, a fim de que a ascensão da vida não sofra qualquer solução de continuidade. O que é isso? Então, existem comunidades dos reinos inferiores, como ele coloca aqui, os seres inferiores, reinos menores, isso aqui é mais elegante, nos reinos menores, então a espécie trabalha para o indivíduo. E o indivíduo aproveita o trabalho da coletividade, cresce, todos crescem. Eu quero um exemplo. Olha que lindo que esse é. Então, enquanto a abelhinha está lá trabalhando, buscando lá cumprir as suas obrigações, pegar o néctar, transformar em mel, a colmeia está ajudando a ela, fornecendo a ela meios de ela evoluir. Outro exemplo que nós podemos dar das formigas. Agora é claro, minha gente, se multiplica, eu estou dando aqui colmeia e formiga, e formigueiro, porque é o mais próximo do nosso entendimento, a gente tem isso muito próximo da nossa memória, a nossa memória mais próxima. Fica mais fácil a gente identificar. Por exemplo, eu vou dizer para você assim, a comunidade das bactérias, a gente não conhece, a gente nunca viu uma comunidade de bactérias trabalhando, a gente nunca viu isso. Não tem essa representação. Como é que isso aqui é uma foto? Fica mais fácil. Então, veja bem, a comunidade trabalha para o indivíduo, o indivíduo para a comunidade, e essa é a ação do crescimento. Não é assim na sociedade hoje. Você aí tem uma ação na sociedade, e a sociedade te ajuda. Então, isso vem de longe, essa participação. E seguirá à frente. Pelo que nós lemos da doutrina espírita, dos livros espíritas, e o próprio Senhor Jesus falando, há muitas moradas na casa do meu pai, para onde eu vou, vou levar vocês. Enfim, tudo isso mostra que essa continuidade existirá, e nós estaremos sempre participando para receber. Quem leu o nosso lar, por exemplo, viu isso. É uma comunidade de pessoas trabalhando individualmente para o coletivo, e o coletivo ajuda individual. Essa é a forma de evoluir. Colocada por Deus. Não é tão bonito? Que é uma forma de compartilhamento. Eu compartilho com você a minha experiência, e você compartilha comigo a tua experiência. E nós formamos uma coletividade. Isso tem que ser começado na família, sabe, gente? Ontem nós estávamos falando aqui, numa live, nós estávamos falando sobre isso. Porque a família tem que ser esse ponto de referência. Nós temos que nos ajudar familiarmente, para que eu possa estender essa ajuda socialmente. Então, não adianta fazer grandes trabalhos sociais se eu não trabalho a minha família, que é o meu canto, que é a minha colmeia, né? Eu não trabalho ali. Ali eu deixo de qualquer jeito. Agora, eu quero fazer um grande trabalho social. Eu quero, para o país X, ajudar as pessoas daquele país. Mas eu não trabalho a minha família. Minha família fica. Presta atenção nisso. Aqui no Brasil tem tanta coisa para ser feita, meu Deus. Para que eu vou para outro país? Eu vou ficar aqui no Brasil. Tanta criança e meninas se prostituindo com a terra e idade. Eu tenho que ajudar esse povo. Porque eu nasci aqui. O Brasil é a minha família. Eu tenho que ajudar primeiramente a minha família. Depois eu ajudo, sim, aos que estão no social. Isso nós temos que entender. O que acontece? A família fica desorientada. porque ela não conta com esse compartilhamento dos seus membros. E os seus membros estão lá fora querendo compartilhar com outros membros que também estão desorganizados nas suas famílias. A família é esse ponto, é essa excelência, é essa célula mater, onde ela tem que estar muito organizada. Tanto a família consanguínea, quanto a família nacional. A família que forma toda uma nação. Porque todos nós estamos numa nação por uma razão. Cada nação tem a sua síntese vibratória. E nós estamos nessa síntese por uma razão. Isso é bem interessante de entender. E as abelhas e as formigas dão pra gente essa lição magnífica. Olha, se eu vivi uma coisa semelhante a isso. Eu tenho isso arquivado em mim, está no meu inconsciente. Então ele pode usar, eu posso usar isso como reflexo do meu inconsciente, e fazer da minha família algo melhor. Continuando aqui, olha. Automatismos e herança. No círculo humano, a inteligência é seguida pela razão. E a razão pela responsabilidade. Olha só. A inteligência é seguida pela razão. E a razão pela responsabilidade. Interessante, né? Faz um caminho. Nas linhas da civilização, sobre os signos da cultura, observamos que na retaguarda do transformismo, o reflexo precede o instinto, tanto quanto o instinto precede a atividade refletida, que é a base da inteligência. O que o André está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que tem uma sequência. Esses automatismos, esses reflexos, eles não acontecem por acaso. Porque tem uma sequência extraordinária que aconteceu ali, que acontece ali. Então, vamos tentar entender isso aqui. Olha só. Olha, vamos começar aqui com esses três, que ele coloca sempre três, né? Então, vamos pegar. Eu tenho reflexo, tá? E lá nos primórdios. O reflexo me levou ao instinto, que já é alguma coisa mais organizada. Aqui eu só senti, estava aquele reflexo. Aqui eu já tenho o instinto. Eu já atuo dentro de uma determinada orientação. Que é a orientação do instinto. E isso me levou o quê? A atitudes, a atos refletidos. Certo? Então, por exemplo, quando você vê um animal que ele faz uma atividade per certinha, ele tem a sede, por exemplo. Então, ele vai lá no lago para beber água. Aí, no caminho, ele acha uma coisa que ele pode se alimentar com aquilo. Ele para e pega aquela coisa. Certo? Isso já é a atitude refletida. Ele não saiu para pegar uma coisa para comer. Só para beber água. Só que, na volta, ele achou alguma coisa. Ele já aproveita e bebeu água e já leva outra coisa lá para o lugar dele para depois ele se alimentar. Isso já está começando a ser ato refletido. Bem ainda primordial. Mas já são atos refletidos. Entenderam como é que é? A gente, às vezes, vê fêmeas pegando filhotes de outra espécie. Isso é um ato refletido. Amamentando, às vezes, dando carinho, dando afago. Isso aí que ele fala. Então, primeiro, era um reflexo. Pode ser isso aí nos vegetais, né? Quem sabe? Depois, vem para o instinto que foram as primeiras manifestações dos movimentos dessa mônada no corpo. E, agora, atitudes refletidas. Isso aí evolui. Aí chega a inteligência, que é aquilo que nós comentamos, né? Da vivência das coisas e a apreensão dessa vivência. Daí vai passar para a razão que eu começo a analisar. Então, eu tenho uma... Eu aprendi uma coisa, eu experienciei, eu aprendi, agora eu vou racionalizar isso aí. E aí vai chegar o quê? A responsabilidade. Esse é o caminho. André Luiz traça aqui um caminho de evolução. Não é interessante? Conhecer a sua cadernetinha que isso aí é importante. Porque quando você vê uma planta, por exemplo, girando porque deu um vento, quando ela abaixa um pouquinho porque deu uma chuva, ou então, quando você chega perto dela e xinga ela, ela se retrai um pouco. Quando você adora ela, ela fica toda vistosa. Esses são reflexos. Aí vem os instintos, o seu cachorrinho que está aí. Quanta coisa você fala com ele impressionante como é que ele responde pelos instintos. E depois suas atitudes reflexas. Tem cachorro que está em chinelo para o dono, que está em chave, essas coisas todas. Ele está pensando nisso? Não. Ele tem uma atitude refletida. Ele já sabe, ele tem noção que quando o dono chega e assenta lá com o pé no chão, ele olha aquilo e tem a atitude de ir lá buscar o chinelo. O que ele está trabalhando? Está trabalhando a inteligência futura dele. Quando ele chega no homem, quando o cérebro avança mais, ele vai pegar essa atitude refletida e pegar essas experiências que ele viveu ali também. Agora ele já vai apreender a experiência. Ele vai ficar com a experiência já vivida, guardada dentro dele. Aqui ele vai ter sempre que ver a pessoa com o pé no chão. Aqui não, é que ele já sabe. que o pé no chão precisa de um calçado para proteger os pés. Aí começa a inteligência. Depois ele vai começar a racionalizar tudo isso e vai criar a responsabilidade. Vindo como é que é o processo da evolução, como ele passa por vários caminhos, por vários meandros. Aí nós temos bonitinhos aos bichinhos. E aqui nós temos o homem também. A parte de cima é relacionada ainda aos animais e a parte de baixo ao homem. Então nós temos que ser diferentes, está vendo, gente? Porque olha, há uma diferença muito grande. Aqui eles estão usando o cenário da natureza. Aqui é o cenário que nós criamos. O que é isso? Razão. Aqui eles não têm essa razão para fazer isso. Eles usam o cenário da natureza. E aqui nós criamos um cenário para nós. Está aqui. Então a inteligência racionalizou, criou o cenário, cria a nossa responsabilidade do cenário. Não vou chegar aqui e botar fogo no cenário, né? Eu preciso dele. Certo? Base da inteligência nos depósitos do conhecimento adquirido por recapitulação e transmissão incessante nos milhares de milênios em que o princípio espiritual atravessa lentamente os círculos elementares da natureza. Ou seja, para chegarmos ao nosso nível de hoje que ainda é um nível bem rudimentar, vamos colocar assim, a gente ainda briga. Nós estamos brigando até hoje. Sabe? Um conjunto brigando com outro conjunto. Uma estrutura querendo derrubar outra estrutura. Isso aí é bem primário. Aliás, os animais não fazem isso. Isso aí é um primarismo humano. É o primarismo humano. A cultura de sobrepujar. Isso é coisa de humano. Os animais só fazem isso para sobreviver. E nós fazemos isso para quê? Para sustentar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Daí que Allan Kardec sempre coloca que os maiores vícios da humanidade é orgulho e egoísmo. Na hora que a gente resolver isso, acaba o problema. Então, nós criamos todos esses automatismos ao longo de milhares de milênios. Por isso que nós tivemos esse tempo todo. Agora, provavelmente, os nossos tempos futuros vão exigir muito mais de nós. Sabe por quê? Há uma coisa muito interessante que é a associação. Que a inteligência nos ajuda, que a razão nos ajuda. Vamos dar um exemplo. Os animais têm que fazer as atitudes deles quase sempre dentro de uma espécie e vai sempre repetir aquilo. porque não conseguem fazer associações. Quando você começa a entrar na inteligência e na razão, você já associa. Então, você já avança. Então, se eu juntar açúcar com água, vai ficar água doce. Se eu botar um pouquinho de sal, vai ficar um remédio. Vai ficar um soro. Então, já começa a fazer associações. Aí, entra a química nessa história toda. A alquimia, depois a química, que veio fazendo essas associações de elementos químicos. A inteligência nos leva à razão que nos leva a essas associações. Então, nós vamos aprendendo agora por associação. Eu já pego uma informação, eu linco essa informação com essa informação. O que eu tenho? Eu tenho uma terceira informação. É assim que agora nós vamos evoluir por associações. E vai ficar bem mais fácil. Porque eu não vou precisar ficar repetindo a mesma experiência. Eu vivi aquela experiência, vivi. agora eu vou associar para outra experiência. Essa experiência que eu vivi daqui para frente, ela já está enriquecida da minha experiência vivida anteriormente. É isso que eu estou dizendo aqui. Vamos continuar, então, minha gente. Ainda, automatismo, herança. Qual o vaso vivo de forma em forma até configurar-se no indivíduo humano a mônada está em trânsito para maturação sublimada no campo angélico? isso que nós estamos dizendo. Essa associação das coisas vai nos levar à angelitude. E vai chegar uma hora que nós vamos chegar à seguinte conclusão. Não dá, nós vamos chegar a essa conclusão, minha gente. Não dá para viver sem a experiência da lei divina em nós. Não dá. Não é possível. Nós vamos chegar a essa conclusão no momento em que nós começamos a apreender a lei divina. Quando ela começar a fazer parte de nós. Quando a gente começar a perceber que quando eu associo a minha inteligência, a minha razão na responsabilidade de efetuar os caminhos que Deus traçou, aí eu começo a crescer. Aí eu vou chegar à angelitude. Quem são, então, os santos? Os santos são espíritos que um dia resolveram ser santos. Só isso. muito simples. Como? Buscando o caminho do meio. Buscando o caminho da lei divina que os hindus chamavam de Dharma. Enquanto você está no Dharma, você está no caminho que vai te levar ao nirvana, que eles falam, que é a plenitude. Na hora que você não está no Dharma, você está nas laterais, que é o karma. Você está gerando problemas para você. É isso que precisamos de entender para chegar à angelitude. Certo? É isso. Continuando, então aqui o nosso estudo. Onde que nós estamos? Estamos aqui. Então, com o vaso vivo de forma em forma até configurar-se no indivíduo humano. A mônada está em trânsito para a maturação sublimada no campo angélico. Daí que a gente fala assim que nós chegaremos a anjos. Isso aí era uma história que a gente achava que era da carochinha. aquela criancinha com aquele anjinho segurando. Não, agora a gente está entendendo qual o caminho. O caminho é esse. O caminho é trabalhar inteligência, razão e responsabilidade. Esse que é o caminho que isso vai me levar a estruturas maiores por associações. Viu como é que é simples? Porque eu já tenho toda essa experiência do passado arquivada no meu inconsciente que vai me ensinar agora a transformar isso em benefício para mim. Nada se perde. de nada. Em qualquer estudo acerca do corpo espiritual, nós não podemos esquecer a função preponderante do automatismo e da herança na formulação da individualidade responsável. Porque todos nós, meus amigos, minhas amigas, todos nós vivemos nesses automatismos. Então, quando você percebe que uma expressão do teu automatismo não está dentro da lei de Deus, você tem que domesticar esse automatismo. Como a gente domesticou as células. Então, chega para você, por exemplo, alguém te fala uma coisa e você fica nervoso ou nervosa, irritado, aí você domina. O que você está dominando? Um automatismo. Por quê? Lá no seu inconsciente está assim. Toda vez que alguém fizer isso, reaja dessa forma. E aí você agora já sabe que não. Que essa reação de nervosismo, de irritação, de raiva, isso não constrói a alma angélica. Isso só dá força para o lado ainda instintivo animal, das reações instintivas. Eu vou agora transformar para uma reação angélica. É eu que faço isso. Eu vou me dominando, eu vou me estruturando, como eu fiz ano passado. Como a Andrea Luiz contou para a gente. cada espécie vai preparando o seu próximo caminho, a sua próxima vida, a sua próxima estrada. Enfim, assim também nós vamos fazendo agora. Só que agora, de maneira muito melhor, porque agora nós assassinamos, nós somos inteligentes e a gente pode fazer isso de uma maneira bem plausível. Por que eu estou fazendo? Aí está, minha gente, o inconsciente. Olha a quantidade de coisa que a gente tem lá guardado. Isso interage. a nível de consciência o tempo todo. Isso interage com a consciência que está. Essa estrutura que é a consciência é o inconsciente como é que está. Isso nós todos temos. Por isso que você tem seus automatismos. Regula seus automatismos. Não vai ser de uma hora pronta que você vai conseguir, mas vai devagar. Vai tendo isso como um ponto de referência também da sua vida. Domesticar automatismos inferiores de reinos inferiores que você ainda traz muito vivo dentro do seu inconsciente. Compreendemos assim a impossibilidade de qualquer separação entre fisiologia e psicologia. Porquanto, ao longo da atração no mineral, da sensação no vegetal, do instinto no animal, está lembrando que a gente foi falando sobre isso? A sensação no vegetal, da chuvinha, do vento, do instinto no animal, das repetições que ele vai fazendo, vemos a crisálida de consciência construindo as suas faculdades de organização, sensibilidade e inteligência transformando gradativamente toda atividade nervosa em vida psíquica. Domesticando essa atividade nervosa. Viram que o livro é sensacional, gente? É um livro lindo de ler. Porque ele está falando para a gente. Ele está dando informações para o nosso crescimento. depois que a gente leu um livro desse, estuda, a gente tem que transformar alguma coisa e tem que mudar, né? Falei, então são mudanças as frequências, certo? Tudo é frequência. Ah, eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu estava pensando, depois que nós fizemos o estudo 4, eu estava pensando por que a gente tem tanto ir que de barata. Eu lembrei, por que tem tanto ir que de barata? Aí que eu lembrei de uma coisa. Que os seres vivos, como todos os seres, mesmo os inorgânicos, eles vibram em uma frequência, certo? Tudo tem a sua frequência. E eu pensei assim, pode ser que a frequência da barata atua no nosso inconsciente como uma coisa que a gente não gosta mais. A gente não quer mais aquilo. É a frequência dela, tadinha. A frequência da barata é que atinge o nosso inconsciente e aí a gente tem uma repulsa para aquela frequência. Aí a gente fala assim, ela é nojenta. Não, ela está cuidando da vida dela. se ela mora lá nos canos, nos lugares meio estranhos lá, mas é aquilo que ela precisa. Ela gosta daquilo e ela está fazendo as limpesas, né? Dos nossos ambientes, às vezes. Só que a gente não gosta dela, porque a frequência dela é que nós não gostamos. Porque ela é bonitinha, ela é bem feitinha, né? Só que a gente não gosta dessas frequências. O senhor barato adora a baratinha e a baratinha adora o senhor barato. Então, é a frequência que nós não gostamos. Tem frequência que a gente não quer mais. aí estão as frequências. Tá? Continuando. Princípios cosmocinéticos. Refere-se às forças que mantêm movimentos ácidos. Então, são os princípios que giram os ácidos. Prevalece e regula a vida orgânica atuando na dinâmica dos átomos. Ou seja, toda essa cosmogênia, ela ajuda, né? Criando frequências para os movimentos até dos átomos. André Luiz aí já dá uma explicação um pouquinho desses movimentos atômicos, tá? Aqui nós temos o nosso querido, amado, pesado Moisés. Vocês gostam do Moisés? Eu gosto. Acho Moisés um sujeito muito sensacional, tá? Foi de uma garra esse homem impressionante. Eu já li bastante coisa sobre Moisés. Tem muita lenda, Tem muita coisa, mas ele foi sensacional, né? Então, olha, os dias da criação assinalados nos livros de Moisés equivalem a épocas imensas no tempo e no espaço. Porque fala assim, no primeiro dia fez isso, no segundo dia, isso são eras, tempo, né? A Lázaro Allan Kardec estuda isso aí, não sei se é no São Inferno, ou se é na Gênesis, ele estuda essa questão das eras, né? Porque o corpo espiritual que modela o corpo físico e o corpo físico que representa o corpo espiritual constitui a obra de séculos numerosos. Então, assim como a nossa evolução dentro da identitariedade, da fisiologia, da anatomia, demorou muito tempo, assim também, o planeta demorou eras e eras para se formar. No primeiro dia, no segundo dia, então são eras, não dias, tá? Isso também existem estudos para isso. Eu até já ia fazer esse estudo, só que fui impossibilitado agora porque não está sendo possível nesse período. Não sei quando você está assistindo, tomara que já tenha terminado tudo isso, mas nós estamos vivendo nesse período aí que o mundo praticamente parou, em função de um vírus. Vamos lá. Foram eras pacientemente elaboradas, está apontando essa ali, em duas esferas diferentes da vida, a se retomarem no berço e no túmulo com a orientação dos instrutores divinos que supervisionam a evolução terrestre. Observem que André Luiz sempre volta neste princípio de que a evolução é feita em dois mundos, o mundo físico e o mundo está físico. Você que está estudando, fazendo faculdade ou que é um professor ou uma professora, que às vezes você pensa que o mundo só acontece aqui. Não, toda aqui essa estrutura acontece em dois mundos. Então, o mundo espiritual é o mundo de referência, ele manda para o mundo físico o que o mundo físico pode absorver. Nós lemos certa feita, já tem algum tempo isso, numa obra espírita que o espírito, os espíritos que fizeram as flores aqui no mundo físico, que plasmaram as flores, que eles tiveram muitas dificuldades dada a grosseria ainda da matéria para você plasmar uma coisa tão delicada como uma flor. Teve muita dificuldade para encontrar o meio certinho, a ambiência certa para plasmar uma flor. Então, veio tudo do mundo espiritual para cá. Aqui é um reflexo do mundo espiritual. A gente vem para cá, fica aqui um tempo vivendo esses reflexos, depois a gente vai para o mundo de origem. Isso o André Luiz sempre coloca, evolução é em dois mundos, não só no mundo físico. Quando você estuda o mundo físico, sensacional, é isso mesmo que nós temos que fazer, porque nós estamos aqui, mas sempre entendendo que aqui é um reflexo do mundo espiritual. Quando a gente lê as obras do André Luiz, isso fica bem claro lá, quando ele vê, por exemplo, coisas lindas lá, ele acha que é igualzinho na terra, ele só acha, não, a terra é que copiou daqui. Isso aí é a nossa caminhada, começamos aqui embaixo, aqui, nessas eras todas, e chegamos ao homem do caminhão, o homem da enxada, tem mais coisa aqui, o homem do cachorrinho, do chapéu, então nós começamos lá embaixo, fomos subindo, subindo até chegarmos aqui, evoluindo sempre no mundo físico e extrafísico. André Luiz coloca que de modo algum pretende explicar a gênese do espírito, porque isso, por enquanto, implicaria arrogante e pretensiosa definição do próprio Deus. Ele fala, não vou saber, não vou explicar para vocês como é que foi criada a mônada, eu não posso fazer isso, não sei não, só sai de Deus. Nós sabemos que no momento em que ela sai de Deus, a maneira como ela sai, que a gente não sabe como ela é criada, aí ela entra nesse processo, aí a gente já pode entender, mas até essa saída de Deus é coisa dele. Agora, a partir do que saiu, nós já podemos fazer alguns estudos, ele está colocando lá, propõe-se a salientar que a lei da evolução prevalece para todos os seres do universo, todos, tanto quanto os princípios cosmogênicos, cosmocinéticos, que determinam o equilíbrio dos astros. São, na origem, os mesmos que regulam a vida orgânica na estrutura e movimento dos átomos. Ou seja, tudo tem um macro que atinge no micro. Então, o macro regula o micro, mas tudo dentro de um mesmo princípio, de um mesmo momento, de uma mesma situação. Então, enquanto o macro está acontecendo, ele está fortalecendo o micro. Não é assim que você faz com o seu filhinho? Aquele bonitinho de dois anos, três anos. Você é o macro e você não regula o micro que é o teu filho. É a mesma coisa. Guardadas as proporções, evidente. Mas, o princípio é esse. O veículo do Espírito, além do sepulcro, no plano extrafísico, ou quando reconstituído do best, quando ele reencarna, é a soma de experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente da obscuridade para a luz. Então, essa criança que você vê aí, brincando, correndo, essa coisa bem infantil, ela, no fundo, no fundo, ela está com toda essa estrutura pronta que vai começar a soltar na adolescência. é a criança. Só que está nesse período aí de adaptação à nova encarnação. Então, ele não é nenhum anjinho, não, tá? Não vai pensar nisso, não. Eu tenho filhos, tenho netos. Que vi os crianças. Então, eu sempre fiz, não é um Espírito de luz, não. São Espíritos velhos para novas experiências. Nele situamos a individualidade espiritual nessas crianças, que se vale das vidas menores para afirmar-se. das vidas menores que lhe prestam serviços, dela recolhendo preciosa cooperação para crescerem a seu turno, conforme os inelutáveis objetivos do progresso. Ou seja, sempre nós vamos utilizando daquilo que é menor para fazermos crescer. E, ao mesmo tempo, a gente ajuda o menor no seu crescimento. É um compartilhamento. É uma parceria. A evolução é uma parceria. Certo? Todos os órgãos do corpo espiritual, consequentemente, também do corpo físico, foram, portanto, construídos com lentidão, atendendo-se às necessidades do corpo mental em seu relacionamento e exteriorização no meio terrestre. Ou seja, tudo foi uma construção lenta que nós fomos fazendo. Esse estudo está nos dando a seguinte colocação, de que nós trabalhamos a besta para chegar até aqui. Trabalhamos muito. Esqueci de falar que o tópico agora é o gênese dos órgãos psicosomáticos. Então, nós trabalhamos muito para chegarmos à razão. Agora, a responsabilidade. Tem muita gente que tem inteligência, razão, mas não tem responsabilidade. Aí, então, gente, o que seria isso aí? Agora, essas informações sequenciais aqui são muito lindas, muito lindas. Olha só, saiu uma mão tocando na outra. O que é isso? É o tato. Então, o tato nasceu no princípio inteligente na sua passagem pelas células nucleares em seus impulsos ameboides. Ou seja, quando eles eram amebas, ali começa a estrutura do sentido tato. Eles começam a se tocar e vão reagindo. Elas movimentam, se tocam, reagem. Aí, começa o tato. São os rudimentos do tato. E a visão? Como é que ela começou? A visão principiou pela sensibilidade do plasma nos flagelados, aqui esses bichinhos que estão andando assim, nos flagelados monocelulares, ou seja, ainda como a célula, ou micro-organismos expostos ao clarão solar. Vocês estão lembrados que numa aula anterior, quando a Andrea fala do espectro solar, que não vai para o infravermelho nem para o ultravioleta, lembram disso? Que a nossa visão está apropriada para o vermelho e o violeta só nessa faixa? Porque é nessa faixa que nós precisamos evoluir. A visão foi adquirida nessa faixa de luz, que é a luz solar, o espectro solar. Se fosse mais ou menos, talvez, não teríamos a visão de hoje. Não teríamos conseguido desenvolver a visão. Então, isso tudo a gente vai pegando para o nosso futuro, quando a gente for trabalhar para ajudar a construir um planeta. Nós temos que fazer aqui, de acordo com a evolução dessas espécies. Bom, o que mais? O olfato. Quando começou o olfato? O olfato começou nos animais aquáticos, de expressões mais simples. Por excitação do ambiente é que envolvia. Eles sentiam aquele, digamos, aquele olfato, não vai dizer um cheiro, mas sentiam o olfato, alguma coisa assim, e sabiam onde estavam e o que eles tinham que fazer. Pelo cheiro, né? Então, foi tudo organizando. A luz solar, a visão, os movimentos no tato, os movimentos, os encontros, as amebras no tato, e agora os peixes, né? Sentindo onde eles precisavam, onde eles estavam, pelo motor que chegava até eles. E é nosso gosto, nosso paladar. Da onde que ele veio, né? O gosto surgiu nas plantas, muitas delas armadas pelos viscosos, de pelos viscosos, destilando sucos digestivos. Ali começou o gosto. Sabe? Muito show, né? Muito lindo tudo isso. As primeiras sensações do sexo apareceram com algas marinhas, providas não só de células masculinas e femininas que nadam, atraídas umas para as outras, mas também de um esboço da epiderme sensível, que podemos definir como região secundária de simpatias genésicas. Ou seja, aí, né? As algas, tinha as algas que estavam no polo masculino, as algas do polo feminino, e elas se juntavam ali, e a coisa acontecia, que era gostoso ficar junto. Era bom ficar junto. Então, ali começaram as sensações do sexo, que a gente chama hoje de sexo. Podia ser outro nome, né? A gente chama de sexo. Examinando, pois, o fenômeno da reflexão, que agora já é o trabalho da inteligência, né? Então, examinando, pois, o fenômeno da reflexão sistemática, gerando o automatismo, que assinala a inteligência de todas as ações espontâneas do corpo espiritual, reconhecemos, sem dificuldade, que a marcha do princípio inteligente para o reino humano e que a viagem da consciência humana para o reino angélico simbolizam a expansão multimilenar da criatura de Deus, que, por força da lei divina, deve merecer como trabalho de si mesma a auréola da imortalidade em pleno céu. Olha que lindo isso, né? Quer dizer, nós vamos trabalhando, trabalhando, adquirindo, experienciando, guardando experiências, funcionando, e a gente chega no céu. Esse céu, claro, céu da consciência, né? Como a gente chegou lá? Pelo nosso esforço. Não foi varinha mágica, não foi papai e mamãe que fizeram, não, vamos, eu fiz, eu, você que está fazendo, nós que estamos fazendo. Quando nós chegarmos à plenitude consciencial, de uma determinada plenitude aí, eu fiz isso, eu consegui isso, eu conquistei isso. Gente, isso não tem preço. Agora você fala, sabe, eu cheguei aqui porque fulano me agilou. Não, ninguém te agilou. Eles compartilharam com você e você compartilhou com eles. Então, é um compartilhamento mútuo que te trouxe até a angelitude. O que você me diz? Viu como é que nós somos seres que precisamos nos conhecer? que nós fizemos um trabalho incrível nos milênios passados para chegarmos aqui. E agora nós vamos estragar tudo isso. Não nos cuidando, nos jogando de qualquer maneira na vida. Esse livro está me despertando, não sei se está te despertando também. Aí está, olha que plenitude, minha gente, isso aí é a bolitação plena. É o espírito que viaja, sem precisar de caminhar. Ele viaja pelas asas da sua evolução. Está vendo? Que coisa fantástica. Ele volita e vai onde quer. Quando ele viajar à velocidade do pensamento, ele vai viajar 8 milhões e 100 mil quilômetros por segundo. Aí ele vai onde que ele quiser. O universo é nosso, será nosso. de fato e de direito. Até então, ele é um projeto em nós. Por isso que a gente precisa do nosso carrinho, que a gente chama tanto. Precisa do nosso ônibus, precisa do metrô, precisa do avião, precisa desse monte de coisa que tem para nos transportar. Mas isso tudo um dia acaba. Isso vira peça de museu e nós vamos mesmo evolitar. Sem asa. Precisa de asa não, tá, gente? É só pela força mental. Bom, terminamos então o nosso estudo. Terminamos. Eu queria dizer para vocês o seguinte, um estudo muito gostoso de ter sido feito. Eu não sei se vocês pensam dessa maneira, mas muito legal. Você viu que nossos automatismos foram criando elementos para que a gente possa, cada vez mais a gente pudesse se expressar com mais segurança, com mais conhecimento, com mais soberania. Então, a soberania do Espírito hoje que nós possuímos, ela foi um desenvolvimento milenar. Nós estamos desenvolvendo isso aí há milênios e milênios para a gente poder chegar nesse nível que nós já chegamos hoje. Nesse nível que nós estamos é um nível bem interessante. Sabe por quê? é que a gente chegou numa encruzilhada. Agora, é o seguinte, eu tenho aqui a encruzilhada que me leva para a porta larga, das perdições. O ser inteligente pode fazer essa coisa mesmo. Ele me leva nas portas da estrada larga ou da estrada estreita. É eu que escolho. Onde Jesus colocou? A estrada estreita é a estrada do cumprimento real, da responsabilidade, dos cumprimentos das leis de Deus, que no princípio você vai achar muita dificuldade para fazer isso. Mas depois fica tranquilo, fica automático. Você sente Deus dentro de você? Peça atenção. Você consegue falar com Deus? Porque isso é possível, minha gente. Você não é nada de místico, não. Isso aí é possível porque ele está dentro de você. Então, quando você começa a fazer esses exercícios reais, você não está se enganando, você está começando o seu processo de angelização. O ser angélico é um ser liberto da matéria, do ser espiritual. Vamos continuar aqui com a nossa recapitulação agora do nosso estudo de hoje. Pegamos aqui, cadê ele? Recapitulando o estudo 5. Vamos lá. Então, nós vimos o automatismo fisiológico, que é a repetição da fisiologia, que a fisiologia mostra, do andar automático, da digestão automática, enfim. Aqui, as atividades reflexas do inconsciente, que elas vão trazendo para nós repetições também, que vem lá do inconsciente. A teoria de Descartes, que ele achava que eram animais, que circulavam o sangue, enquanto que eram atividades reflexas do inconsciente. Os automatismos e heranças, nós somos herdeiros desses automatismos. Por isso, nós temos essa possibilidade de viver sem ficar repetindo muita experiência. Por exemplo, eu pego um garfo, eu já tenho a angulação certinha de levar a comida na boca. Eu, para fazer isso, eu fiz um exercício de muito tempo. Então, isso é uma herança que eu tenho. Eu vou, eu vou almoçar, comendo o maior papo e nem erro a boca. Já viram isso? Você nunca quer erra a boca, a não ser que a pessoa esteja com problemas mentais, mas geralmente eleva direitinho na boca. Perfeito, sem problema nenhum. A evolução dos princípios cosmocinéticos, que ele vai explicar que a cosmocinética, que é essa movimentação dos ácidos, essa lei que regula a movimentação dos ácidos, ela atua também nos nossos crescimentos aqui. Certo? Ele vai falar da gênese dos órgãos psicossomáticos, que são os órgãos da inconsciência, da consciência, do inconsciente, que vão nos dar um avanço bem interessante na evolução do trabalho da inteligência, que a gente mostrou aqui, que a inteligência é a repetição, é o exercício, a experiência e a apreensão da experiência, e trabalhando isso a gente vai criando automatismos. E depois a gente vai se libertando cada vez mais, porque eu não preciso mais. Quando eu começar a volitar, eu não vou ter nem mais o trabalho de ficar passando perna para lá, perna para cá. Eu já vou só pelo pensamento, pela mente, pela vontade, eu já vou onde eu quero. Esse é o nosso futuro. Por enquanto, não, ainda não podemos fazer isso, pelo menos aqui no plano físico. Mas também é gracioso, é muito bonitinho você ver uma pessoa caminhando, uma criança, uma adolescente, um bem doce, tudo muito bonito. A beleza está em tudo, minha gente. Tudo é lindo, na evolução, tudo é maravilhoso, tudo é magnífico, porque é tudo de Deus. Lembra quando a gente falou dos caminhos do amor, que é inteligência, perfeição, inteligência, harmonização, perfeição, belo, para chegar ao bom. Então, tudo é belo na evolução, porque senão não seria amor. A evolução é linda, como tudo é lindo no universo. Nós é que costumamos criar coisas feias, mas tudo é lindo. E aí, com a nossa mensagem, subindo a ladeira da evolução, em cada passo vi o meu Criador. Ainda não entendia, mas o concebia em cada gesto, olhar, fazer. Estou nele e ele em mim. Vai me levar de volta para ele. Que aventura maior. Essa é uma frase refletida. Como disse para vocês, é psicografada. De novo. Subindo a ladeira da evolução, em cada passo vi o meu Criador. Sim. Não foi que ele estudou? Em cada passo, Deus estava presente. Ainda não entendia. Não era possível. Mas o concebia. Alguém me impulsiona. Em cada gesto, olhar, fazer. Eu estou nele e ele em mim. Vai me levar de volta para ele. Quer aventura maior? Então, meus amigos, minhas amigas, nós encerramos aqui a nossa aula de número 5 do livro do livro Evolução em Dois Mundos. Espero que vocês estejam se beneficiando do estudo. Nós estamos fazendo um estudo bem, bem tranquilo, não querendo atropelar nada, buscando trazer as informações do André Luiz de uma maneira de uma maneira mais suave de a gente entender. E como é esse o desejo do André? Que todos nós entendamos o que ele escreveu, o que ele trouxe para nós. sabe? Então, no encerramento de mais esse estudo, nós queremos de volta agradecer ao Senhor Jesus, que é o nosso Mestre, o nosso Cristo Planetário, é o preposto de Deus aqui entre nós, para que ele continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando bom ânimo, como ele disse a Bartolomeu, Bartolomeu tem de bom ânimo, que a gente tem esse bom ânimo para prosseguir. Agora, quando vocês forem refletir sobre o que nós falamos, como nós estudamos, que o André deixou para nós, Chico Xavier, Waldo Vieira, esses irmãos médiuns, que a gente possa trazer para nós e dizer assim, eu sou uma abelha, uma colmeia, como é que eu participo? Qual o néctar que eu trago para a minha colmeia? Que Jesus nos abençoe, nos dê força, e estamos agradecidos a ele por mais esse momento juntos. Tenhamos outros. Muita paz para você, muita paz no seu coração, no seu familiar, naquele seu trabalho, naquilo que você exerce e que seja sempre um exercício da prática do bem. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com o Senhor Jesus. Tchau!